Como que as pessoas mais se apaixonam? Um local onde as pessoas se apaixonam com muita frequência? Ambiente de trabalho. Por quê? Por causa de convivência. Caraca, isso é verdade. É um dos ambientes mais propícios à traição. Depois de academia. Estamos em São Paulo, certo? Pra quem não sabe, aqui é tenso. A galera trabalha muito. Eu passo muito mais tempo no meu trabalho do que com meu marido em casa. Fato. E ele também. Ou seja, se eu tenho um trabalho que eu trabalho com você. Todo dia a gente conversa. Todo dia a gente conversa. Todo dia a gente conversa. E você me conta um negócio, não sei o quê. E a gente vai. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Isso aí eu falo. Precisava contar um negócio com alguém. Nossa, o Junior é mó gente boa. Ele me ajudou no não sei o quê. Pô, ele não é... Você começa. E isso vai te fazendo... Você fala, pô, nossa, caramba. E vai. Ah, lógico. Tem um relacionamento estável dentro de casa. Tem uma história. Não sei o quê. Mas a gente se apaixona muito por convivência. Faculdade. Porque o amor nasce da relação. É da conversa. Por que um cara que transa sempre com a mesma prostituta se apaixona por ela? Ih, velho. O cara transa com a mesma prostituta se apaixona. Eu acho que é porque ele já tem uma predisposição. Não. Tem muitos caras que tem a predisposição de ser o cara que vai tirar ela de lá. Não. É porque você se apaixona na relação. É um relacionamento. Você vai vendo. Você vai não sei o quê. Você vai conversando. Ele fica pegado. É isso. Ele fica pegado. Ele fica com dó da prostituta. Não. Você é tão legal. Você está aqui nessa vida. Ficando com esses caras que... Mano, esses caras não te merecem. Você merecia coisa melhor. O cara, ele inventa. Tem um negócio que é a síndrome do cavaleiro branco. Um homem, ele sempre vai olhar para uma mulher como se ela estivesse precisando ser salva. Tá. E assim, isso daí podemos chamar de herança do patriarcado, que muitas mulheres ainda aproveitam disso. Então assim, o homem sempre vai olhar para uma mulher que é... Uma das coisas que o homem, inclusive, se encanta é com a tal da fragilidade feminina. Uma inconstância. Entendeu? Uma espécie da mulher ela se tornar vulnerável perto dele. Muitas vezes a mulher briga, grita com o cara. Ele acha legal. Ele acha bonito. Nossa, você está preocupado comigo. O cara não consegue entender de tão burro que ele é. Então aí, quando o cara tem essa perspectiva de, tipo, levado ao extremo, vou te tirar daí. Eu já entrevistei algumas mulheres, já conversei com outras também. Enfim, é a mesma coisa. A menina sentou aqui e falou assim. Eu estava conversando com o cara e o cara falou assim. Não, porque um dia eu vou te tirar do OnlyFans. Você acha que eu estou querendo ser salva, minha filha? Eu estou aqui porque eu quero. Entendeu? Essa é a resposta dela. E ela fica respondendo isso para todo mundo. Porque todo dia alguém quer tirar ela dessa vida. Então, os caras, sem nunca ter beijado, sem nunca ter transado, sem nunca ter feito nada. Tipo, como se fosse um fetiche, assim. É, os caras são alucinados. Sempre tem. Pode ser, é uma questão, sim, que você pode se sentir bem, porque de certa forma você está fazendo algo de positivo por alguém, sei lá, na sua cabeça. Mas eu acho que tem muito isso, de você ir convivendo e de você... Não, o negócio do mercado de trabalho aí dá... Certeza. Certeza. Certeza.